Música Uma casa portuguesa com certeza, um restaurante que se tornou um ex-libris da margem sul do Tejo. Falos do reconhecido restaurante A Casa da Pimenta, situado na localidade de Cabanas, junto a Palmela. Vamos conhecer a Alice Pimenta, proprietária do restaurante e reconhecida fadista. Estamos na presença da reconhecida fadista Alice Pimenta, proprietária da reconhecida casa de fatos, Casa da Pimenta. Bem-vindo à Fargo TV. Antes de mais gostaríamos de saber, de onde é que nasceu este projeto da Casa Pimenta, que é uma casa tão reconhecida na margem sul do Tejo? Nasceu quando? Nasceu há 30 anos, fruto de uma ambição com bastante força. Uma ambição que não é uma ambição leve, é uma ambição forte. Dado que é muito difícil manter na margem sul do Tejo uma casa de fatos profissional. Por que és liso? Porque está muito próximo de Lisboa, porque Lisboa é a central de todo o fado, está tudo centralizado em Lisboa, ou no porto também, mas com menos expressão. E na margem sul sempre foi muito difícil conseguir ter uma casa de fado. Houve algumas casas e ainda continuam a haver, casas de fado vadio, fado amador, ou casas que pontualmente dão uma noite de fado, contratam artistas e dão uma noite de fado. Mas uma casa com este carisma e com 30 anos de existência nunca aconteceu. Acha que somos um bocadinho marginalizados por estarmos na margem sul do Tejo? Não, não acho que haja marginalização. Eu acho que as pessoas que fazem uma casa destas têm é que ter o tal carisma e felizmente eu tenho, quer dizer, também tive cuidado ao princípio de, para construir a casa, fazer umas certas restrições, evitar que determinadas pessoas a frequentassem, enfim, selecionar as pessoas e depois a seleção de feita é fácil. É fácil, com muito trabalho, suponho. É fácil, é fácil, é muito trabalho. Demais. A Alice ainda canta? Ainda canta. Ainda canta. Ainda canta. Congratula os seus clientes com um fadinho de vez em quando? Não é de vez em quando, é sempre. É sempre? É sempre, só se não estiver bem. Mas contrata também fadistas para atuar na sua casa? Sim, temos sempre fadistas. Tem alguns fadistas permanentes, alguns nomes permanentes? Não, temos sempre fadistas, uns que vão entrando e outros conseguindo. Eu estou sempre. E depois é rotativo. Que tipo de cliente alberga a sua casa? Já me disse que fez uma pré-seleção, não é? Portanto, criou um ambiente mais adequado àquilo que pretendia. Sim. O que é que podemos encontrar na sua sala de espetáculos? Estava a por ser uma sala de espetáculos, certo? Para além de comer. Sim, sim, sim. Ao fim de semana e quando há fatos, mesmo noutros dias, porque também há água, também acontece, o ambiente é selecionado automaticamente, porque a seleção foi feita no princípio, depois de determinadas restrições que se fizeram às entradas, não é? Agora está automaticamente selecionado e o tipo de clientes que nós temos abrange tudo. Só para lhe dar uma ideia do que esta casa é, esta casa já fez grupos interessantíssimos e um deles foi um grupo que foi trazido pela Câmara Municipal de Palmela, onde estiveram quase 50 presidentes da Câmara franceses e o Cónsul de França em Portugal. Quer dizer, como é a única casa de fatos profissional na margem sul do Tejo, a Câmara que é a minha Câmara, quando acontecem eventos do género e que precisam de fada, é aqui que vem, mas digo a Câmara como outras entidades, não é? Acontece, e passou por aqui muita gente, muita gente, todo o tipo de gente. Muito bem. O que é que se pode comer no seu restaurante, temos uma ideia? O que é que eu posso lá, o que é que eu posso gostar? Eu gosto de comer, não se nota, mas gosto. O que é que me ofereceria se eu fosse lá comer agora? O que é que me propunha? Com certeza é difícil agora, é difícil eu estar a mencionar este ou aquele prato. Nós temos uma chanfã na moda de Coimbra, que é um prato premiado no concurso de gastronomia. Temos um bacalhau à pimenta, que é um espetáculo, e o nosso bacalhau é sempre bom. Sei lá, temos os caprinos, temos arroz de cabidela feito ao momento por encomenda com galinha caseira. Temos tanta coisa que é quase impossível estar a mencionar este ou aquele prato melhor. Depende do gosto das pessoas, temos uma carta com quase 50 pratos. Muito bem. Tudo feito ao momento. Tudo feito ao momento. Muito bem. Alice, quais são os próximos eventos que vão decorrer no seu estabelecimento? Então agora temos sempre, além das noites de fada, à sexta e ao sábado, que são permanentes. Sempre? À sexta e ao sábado temos fada? Sempre, sempre. É preciso reservar? Convém, claro, há mesmo dias que já não há lugares. Para o mês que vem já temos três dias que não têm lugares. Portanto, convém sempre reservar. A reserva é gratuita, como é óbvio, não é? Só para ter uma entrada e mesa e, de preferência, uma mesa mais bem localizada. As pessoas não pagam um bilhete para entrar? Não, mas não é nenhuma. Pagam a refeição, aquilo que comerem. Claro, o serviço é à carta, é à escolha. Tem pratos a partir de nove euros e escolhe aquilo que quer e paga o que quer. E como é que, através de que número é que as pessoas fazem essa reserva? Sempre para o 96, 80, 14, 711. 711. Vai passar depois aqui a rodapé, se quiserem um tratado. Sempre esse? Sempre este. Tem outros, mas estão todos direcionados para esse. Exatamente. Portanto, através deste número de telefone que se fazem as reservas na Casa Pimenta. Exatamente. Olha isso. E o fado? O fado faz parte da sua alma há muitos anos. Há quantos, mais ou menos, sem lhe perguntar quantos anos tem, que não quero saber. Não me importa dizer. Há quantos anos... Se começamos a falar de tempos, depois faz-se as contas e vê-se logo a idade que eu tenho. Portanto, essa coisa de esconder a idade é muito subjetivo. Exatamente. As pessoas começam a fazer contas, tantos anos aqui, tantos anos além, somam e veem logo a idade que eu tenho. Portanto, o melhor é dizer logo, direto. Não. Eu vou fazer 63 anos. Muito. Agora, se Deus quiser, em julho. E canto profissionalmente há 44 anos. Claro. Comecei a cantar quando a minha filha nasceu, mas... Eu sempre canto arulei porque a minha mãe tocava guitarra portuguesa. Uma senhora que toca guitarra portuguesa, deve ser casa... Tocava, tocava guitarra portuguesa. Casos raros, não é? Muito raros. No tempo da minha mãe foi mesmo a única mulher que eu conheci para tocar guitarra portuguesa. Agora, há guitarista, até há uma guitarista profissional, que é a Marta Pereira, e muito boa, muito boa mesmo. Mas, na altura que eu era menina, não. O meu pai mexia na viola, mas não tocava. Só entre os amigos e dedilhava apenas. Não fazia nada de jeito. Pronto. Brincava com os amigos. A minha mãe não. A minha mãe tinha uma guitarra portuguesa e sempre teve e tocava. E é daqui que nasce o seu amor por Fábio. E ainda aqui esteve, ainda aqui esteve em casa. Aliás, eu tenho a guitarra que a minha mãe tinha quando faleceu, que me calhou na herança. Ainda hoje tenho. Ainda hoje tenho. Portanto, o seu amor pelo Fábio e pela música, se calhar, já vem enraizado da própria mãe que tocava guitarra. Sem dúvida. E depois tive a facilidade de começar a cantar. Primeiro como amadora, porque toda a gente começa como amadora, porque não há escolas de Fábio. Eu sei que há ainda as coisas que dizem que são escolas de Fábio, mas não são. Considera que não? Com certeza que não. Nem tem lógica sequer chamar isso a uma coisa de caras. E eu, logo a seguir, profissionalizei, mas nunca fiz só Fábio, fiz sempre paralelo a outras profissões. De maneira que eu, quando me profissionalizei, cantei sempre profissionalmente quando era possível, sempre paralelo a outras situações profissionais. E quando abri a Casa de Fábio, fiquei a trabalhar cá, como é óbvio, porque a canção da Casa de Fábio sou eu. Exatamente. Não é? Fiquei a trabalhar cá. Ia fazer também programas fora, se bem que agora fazem-se menos, porque há menos trabalho. Mas fiz muita coisa. Sobretudo ao domingo, às vésperas de feriado, à sexta e ao sábado, nunca saí daqui. Pois não consegui. Saí pontualmente duas ou três vezes para fazer espetáculos de grande qualidade, mas foi já no passado. Presentemente é impossível eu sair daqui, porque a casa está completamente ligada a mim. A casa é indissociável. Pois, mas não é esse o problema. A forma como ela trabalha está indissociável da minha pessoa. Não posso sair daqui. Portanto, mas leites de fado não saem. Que sexta e sábado. E depois, quando há grupos, durante a semana, faz fado a qualquer dia, desde que haja grupos. Isto é uma casa de fados. Com reserva antecipada. Abre a casa. É, porque nós trabalhamos todos os dias, ao almoço e ao jantar, exceto quando o jantar de domingo. E quando é preciso fado, em qualquer dia, que os clientes queiram para grupos superior a 20 pessoas, nós oferecemos o fado. Ah é? É. Muito bem. Alice, muitos parabéns pela casa que tem. Muitos parabéns pela sua brilhante carreira de sucesso. Pela senhora que é. Por dar voz àquilo que é património da humanidade, que é o fado, e pela sua presença. E espero que nos voltemos a rever mais vezes nesta situação, cheia de saúde, cheia de luz, como tem. Muito obrigada. Penso que sim, Dara. Penso que sim. Obrigada também. Muito obrigada. E foi um prazer. Prazer foi. Muito obrigada. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto